Ctrl Z e retornei aqui as configurações, essa parte aqui está interessante, agora sim eu vou fechar esse buraco através de um cap e vou fazer aqui com a ferramenta cut, vou fazer o recorte em volta. Vou fazer esse recorte aqui primeiro, depois vou fazer um novo recorte aqui, essa parte aqui eu vou deixar para daqui a pouco, vou mostrar para vocês que dá para a gente corrigir essa edge aqui que está faltando, fazer a continuação dela. Aqui continuando no nosso modelo, vou selecionar aqui esse pontinho de vertex e com o edge constraint vou descer um pouco, para deixar aqui uma transição mais suave. E agora vamos fazer aqui uma ponte, ring, connect e movemos mais para dentro. E essa parte de mover mais para dentro eu tento sempre lembrar de desabilitar o construente se ele estiver habilitado, caso contrário vai dar um erro aí na movimentação. Vamos dar aqui um tag to weld agora, deixar essa parte aqui. Aqui mais uma vez vou puxar a borda da orelha, que seria a borda, vou puxar para dentro e um pouquinho para baixo. Aqui eu vou reduzir a escala também, ficar mais fácil. Fazemos uma ponte aqui no topo. Acabei selecionando errado aqui, mas a ponte aconteceu. Aqui também fazemos uma ponte. Bem lentamente vocês vão percebendo que o modelo começa a se fechar. Então, mais um connect, um target weld. Aqui nessa parte eu tenho que imaginar uma topologia, então primeiro eu vou fechar aqui através da ponte. Vou dar aqui um bride. Aqui nessa parte, agora eu tenho aquele problema que eu falei com vocês, tá? Temos outro triângulo aqui. Vocês se recordam que nós faltamos finalizar essa parte aqui, né? Fazer uma continuação dessa topologia, o formato edge loop. Então o que eu vou fazer aqui, já que eu tenho um triângulo, eu tenho um objeto aqui, entre aspas, falhado aqui. Eu vou tentar puxar dele. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vou deixar os pontinhos de vertex aqui do lado. Mais ou menos nessa parte aqui. Vou imaginar aqui a ferramenta cut. Poder fazer o formato edge loop aqui. Aqui nós temos um triângulo nessa parte da orelha. Nessa parte aqui. Então eu tenho que tentar, de alguma forma, ligar esses dois triângulos. Então eu vou fazer o seguinte. Ferramenta cut. Vou começar dessa parte aqui. Vou dar uma volta. Vou vir até aqui, mais ou menos. Aqui eu tenho que retroceder um, ctrl-z. Aqui eu vou finalizar nessa parte. E vou levar o recorte até o triângulo. Para transformar ele em um polígono. Agora, o que era um triângulo, que era antigamente aqui um triângulo, né? Há pouco tempo. Antigamente não. Agora nós temos aqui um quadrado. Ficou quadradinho aqui, perfeito. Ok. Aqui também eu posso remover essa edge. Para ficar aqui quadrado. Tá? Poligonal. E nessa parte aqui, eu havia falado com vocês, que seria o buraco aqui do ouvido do animal. Então nessa parte, eu vou selecionar esse pontinho de vértices. Vou puxar um pouquinho mais para fora aqui. Tá muito para dentro. Aqui tá bacana. Vou puxar aqui também na outra direção. Eu tenho que tentar imaginar aqui como que seria essa entrada aqui. Então eu vou selecionar essa borda toda. Vou puxar para dentro. Vou reduzir a escala. Vou puxar aqui para o lado também. Reduzindo assim a escala. E aqui eu vou habilitar o F3. Através do F3, vocês vão ver que eu consigo visualizar o wire. E ao mesmo tempo aqui eu vou fechando essa parte da orelha. Então fiz aqui o buraco. Seria o buraco da orelha do animal. Muito cuidado para ele não passar aqui para trás, tá? Uma dica é você puxar essa parte aqui mais. Deixar ela mais elevada. E vejam aí que a orelha já está pronta. Então eu vou só finalizar essa parte aqui para vocês. Finalizar aqui também. E aplicamos o symmetry para a gente ver como que está ficando. A parte de cima da orelha aqui do animal, eu percebo que ela é um pouco mais distante. Nessa foto aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas parece para mim que está um pouco junta. Então eu vou vir aqui no Edit Vertex, dessa parte da orelha aqui. E vou tentar distanciar um pouquinho mais. Então vejam aí que eu vou selecionar essa parte. E vou tentar distanciar até certo ponto aqui. Um detalhe importante que acontece aqui. É que eu posso usar a seleção suave para levar praticamente toda a orelha para o lado. Porém ela vai deformar essa parte minha aqui, a parte central. Então para isso eu executo a simetria, converto com o Edit Poly. Agora sim, seleciono os dois lados e habilito a opção Soft Selection. E agora com o modificador de escala, eu vou escalar aqui através da seleção central. Vou colocar aqui no centro. Agora sim. E vou jogar para o lado. E assim a orelha vai se fechar um pouco. Veja aí que eu vou tentar selecionar os dois lados. Vou jogar mais para fora essa parte aqui. Tiro a seleção. E vamos fechar aqui a parte de cima. Vamos reduzir um pouquinho o nosso Felof. Vou distanciar mais uma vez a orelha. Vamos pegar essa parte do topo agora. Vamos aproximar. Pegamos a base. E distanciamos de novo. Vocês vão notar que essa parte aqui ficou com uma topologia mais pobre. Nós temos aqui uma malha bem pouco dividida. Então o que eu vou fazer aqui. Vou deletar metade do meu personagem. Na vista front. Aliás, na vista left. No meu caso. Você pode estar em qualquer vista aí no caso seu. Mas aqui eu vou excluir a metade dele. Vou voltar aqui na parte da orelha. E vou fazer aqui um novo recorte. Então vou vir aqui com a ferramenta Cut. Vou recortar nessa parte aqui. Até chegar lá no final. Seria o pescoço. Vamos mover esses dois pontinhos aqui um pouco para o lado. Ok. Aparentemente está bem legal aqui esse fechamento. Agora falta fechar aqui a boca também do personagem. Executamos aqui um cap. Ferramenta Cut. Vou recortar aqui em volta. Vejam aí que saiu o queixo. O queixo do personagem está pronto. Ferramenta Cut mais uma vez aqui. Até no lábio. Depois é só melhorar aqui um pouquinho. Mexer nos pontinhos de vértices. Para ficar um pouco mais bacana aqui. Mais marcado. Como se diz. Vou deixar aqui mais próximo. Para deixar mais marcado aqui essa parte aqui. Seria dos lábios dele. Ok. E agora é só fechar essa parte de dentro da boca. Para a gente poder fechar essa parte de dentro. Eu vou dar um Hide Unselect. Vamos isolar esse nosso modelo. Aqui eu vou puxar mais um pouquinho. Essa parte aqui que seria. Onde sai o dente do nosso modelo. Do nosso personagem. Vamos selecionar os pontinhos de vértices. Agora vamos reduzir a escala. Aqui eu posso jogar mais para baixo também. Para poder acompanhar também essa questão de looping da topologia. Aqui mais para dentro. E aqui eu vou executar uma ponte. Vamos executar a ponte fechando exatamente nesse ponto aqui que vocês estão vendo. Aqui seria a parte de dentro já da boca do nosso modelo. Seria a parte interna. Então nessa parte interna aqui. Eu posso fazer basicamente aqui. A saída de onde saem ali os dentes. Seria a gengiva ou alguma coisa do tipo. Para facilitar aqui eu vou fazer uma modelagem bem direta. Vamos fazer uma modelagem aqui e já dar o encaixe aqui nessa parte de cima. Vamos fazer aqui uma ponte agora. Nessa ponte vou fazer um connect. Vou puxar aqui em direção ao eixo Y. E observe que ficou bem bacana aqui também. Onde vai ter a elevação do dente. Continuando aqui. Vou puxar essa nova edge. Vou dar um target welds. Ops. Selecionamos aqui o pontinho de vertex. Puxamos para dentro. Sempre ajustando aqui aos pouquinhos o modelo. Fechamos aqui através da ponte. Onde vai sair o dente do nosso modelo. E aqui mais uma vez. Vou puxar aqui para o lado. Damos um target welds. Ok. Como vocês podem ver aqui o modelo ele já praticamente está pronto. Aqui são só os detalhes mesmo que nós estamos resolvendo. Aqueles detalhes que fazem toda a diferença aí na modelagem. Estou fazendo aqui para vocês verem. Não é nada fácil, mas ao mesmo tempo também não é nada impossível. Aqui eu vou fazer um connect. Vou conectar aqui essas duas edges. Através do bride. Vamos puxar aqui um pouquinho para dentro essa seleção. Certo? E aqui eu tenho que buscar uma forma de conectar essas partes aqui. Tenho que pensar no jeito. Então primeiro. Vou executar aqui um looping. Aqui eu estava pensando em chanfrar essa edge. Mas eu acredito que não vai funcionar muito bem. Mas vamos tentar. Vou chanfrar essa edge aqui. Mudar no target weld nesse pontinho de vertex. E aqui a ferramenta cut. Fazer um novo recorte. Excluímos essa edge que está na transversal aqui. Ela não é ideal no nosso caso. E aqui continuando na parte da gengiva aqui do personagem. Onde sai o dente dele. Aquele dente de marfim no caso. Ou de algum material aí no caso de dente próprio. Vamos fazer aqui a ligação. Uma dica que eu deixo para vocês também, pessoal. Embora eu não tenha feito isso aqui agora. Mas é que vocês sempre pesquisem sobre o modelo que vocês vão criar. Por exemplo, aqui eu quero falar para vocês o seguinte. Vamos desenhar a parte da orelha do nosso personagem. Só que às vezes o nosso personagem, essa parte não necessariamente chama orelha. Pode se chamar qualquer outro nome lá. Rebimboca da parafuseta, sei lá. Então, ao invés de você ficar um pouco perdido. Você já pode diretamente. Ah, agora eu tenho que desenhar o que seria aqui a dentição, a presa. Aqui no caso do javali, ela chama presa. É isso mesmo. Então, os meus dias de Discovery Channel funcionaram bem. Então, sei que o nome aqui é presa. Então, nós estamos desenhando aqui o que seria a presa desse personagem. Ok. Vamos continuando aqui. Vou puxar mais um pouquinho. Um pouquinho para fora também. Fazemos aqui uma leve inclinação. Um Target Wild nesse pontinho de Vertex. Aqui, como vocês podem ver, ele já meio que finaliza dentro da boca, essa parte aqui. Vou tentar puxar para vocês verem melhor. Mas ela já finaliza aqui dentro da boca do personagem. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos ajustar aqui os pontinhos de Vertex. Um pouquinho para fora. E vou fazer esse fechamento aqui agora. Então, vamos fechar a boca do personagem. Vou puxar aqui para dentro. Certo? Certo? Puxei para dentro aqui. Vou jogar essa parte aqui um pouco mais para cima, para o alto. Fechamos aqui através da ponte. Esse pontinho de Vertex aqui. E vou mover um pouquinho também. Mais uma vez aqui. Vamos fechar essa parte aqui do modelo. Vou utilizar a ferramenta de escala aqui para poder reduzir. E agora, vamos dar um Ride, um Connect e um Target Weld. Então, damos aqui um Connect inicialmente. Target Weld. Poder fechar. Selecionamos o pontinho de Vertex aqui e puxamos para dentro. E aqui está o que seria a boca do personagem, a parte de dentro. Eu estou fazendo essa modelagem aqui, mas ela não é tão necessária não, tá? Essa modelagem aqui, na verdade, ela vai ficar escondida. Mas eu sei que tem muitas pessoas aí que têm essa dificuldade. Então, eu vou modelar aqui. Eu estou fazendo questão de modelar ela, justamente para não ficar nenhuma dúvida. Ah, Daniel, eu já sei modelar essa parte. Então, você pode pular essa parte da nossa videoaula. Como você sabe, fica mais fácil assim, né? Então, vamos lá. Executamos o Bridge aqui alguma vez. Umas duas, três vezes. Aqui eu vou fechar da mesma maneira. Aponte, Ring, Connect e um Target Weld. Então, vai ficando aqui meio que até repetitivo, né? Vocês vão ver aí que fechou perfeitinho. A parte da boca aqui eu tenho que puxar um pouquinho mais para o alto. E o nosso modelo, ele está finalizado com sucesso. Eu vou só fechar essa parte aqui. Vamos fazer um Chamfer. Fechamos aqui através do Cap. Ou simplesmente executamos a ponte aqui. E vejam que essa parte da boca aqui, ela está pronta, tá? A parte de baixo da boca, ela é um pouquinho mais fácil. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou puxar aqui o que seria o lábio dele. Vou terminar de fechar essa parte do lábio. Vamos executar aqui um Bridge. E um Bridge aqui também. Fechamos aqui a boca do Javali, certo? Eu vou vir aqui por dentro, pelo outro lado, aqui o lado oposto. Vou selecionar essas duas Eds. E vou puxar aqui para dentro, tá? Depois vocês podem fazer a modelagem da dentição. Seria bastante interessante aí vocês postarem para a gente, lá na nossa rede social, essa parte, esse resultado, tá? Da dentição do porco. Você pode até olhar aí como referência um porco mesmo. Pode pegar aí uma dentição suína, que provavelmente é bem parecida, já que eles são aparentemente da mesma família, né? Vou fechar aqui através da ponte, o Bridge. E vou fechar aqui a parte da boca. Vou ver aqui como que está. E aí E aí E aí E aí